Foi decretada a prisão de quatro envolvidos no incêndio em Santa Maria. A Justiça Gaúcha também faz mutirão para agilizar atestados de óbito das vítimas. O auxílio da Justiça Gaúcha pretende agilizar a documentação das vítimas e assim amenizar o sofrimento dos familiares. O cartório de registro civil também vai ajudar com mutirões para emitir o mais rápido possível os atestados de óbitos dos jovens mortos depois do incêndio na boate na cidade de Santa Maria. Outra medida adotada pela Justiça Gaúcha foi suspender o prazo dos processos por três dias. As iniciativas foram as de facilitar o registro de óbito, sem o qual não haveria como sepultar as vítimas, e ainda de manter um plantão, plantão que proporcionou rapidamente vencer os entraves burocráticos necessários para autorizar cremação nas situações que ali se verificaram. Nessas imagens da internet é possível ver o desespero das pessoas do lado de fora da boate, minutos depois do fogo se alastrar. O resgate era feito também por voluntários. O incêndio foi provocado por um show pirotécnico feito pela banda que animava a festa universitária. A fumaça tóxica da queima do material de isolamento acústico tomou conta do local. 231 jovens perderam a vida e mais de 100 estão hospitalizados, alguns em estado grave. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão dos sócios da boate e de dois integrantes da banda, o cantor e um segurança. A prisão temporária de cinco dias vai garantir a continuidade das investigações sobre as causas do incêndio e as possíveis falhas do estabelecimento. O Ministério Público Estadual também vai acompanhar o caso. A tragédia sensibilizou as autoridades de todo o país e a presidente Dilma Rousseff decretou luta oficial por três dias. Neste período, as bandeiras vão estar a meio mastro em memória às vítimas. O ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, nasceu na cidade de Santa Maria, onde chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil na cidade e ainda tem parentes por lá. Ele ficou abalado com o sofrimento de tantos jovens. Não tinha nenhum familiar nosso lá nessa festa, na festa que se realizou, mas claro que poderiam ter amigos ou filhos de amigos, isso na linha da relação pessoal. Mas a relação institucional com a cidade é uma calamidade, é uma péssima notícia para Santa Maria e a única coisa que a gente pode fazer é solidarizar com a família das pessoas, quer dos feridos, quer dos mortos e espero que a cidade supere isso.